Se Deus existe, vamos colocar aqui, vamos ser lógico, se Deus existe, ó, você está sendo até, não, eu estou dizendo aqui, no campo lógico, Deus existe, a Bíblia diz que Deus é contra a mentira, né? Porque o pai da mentira é o diabo, Deus é a verdade, e eles mentem que Deus que eles servem. Se Deus diz que ele é a verdade, combate a mentira, e os que dizem que são servos dele mentem que Deus essa gente serve. De duas coisas, uma, ou eles não creram no Deus verdadeiro, ou eles estão fazendo aquilo que o diabo, que é a encosta, e tem às vezes até consciência disso. E não estão nem aí com nenhuma represária, ou até perder os céus, o que importa é o aquilo agora, é a bufunfa que estão recebendo. Eu estou falando aqui de pregadores, não só de pediar como fora de pediar. Bom, aqui está vindo muito ele de comentário, eu vou ler os comentários de vocês, vamos ver aqui, ele é o começo. João Lima, água de Israel ungida, é, já, é, é ungida, e pior que tem uma mística. O Rio Jordão também, já se batizaram no Rio Jordão também, e, é, tem as pedras do Jordão, tem muita mística Israel. O Israel é o comércio da casa de Deus, assim, por completo. Se Jesus voltasse, ia expulsar todos os cambistas do tempo presente de Israel, de Israel mesmo, literalmente. Eu vi, certa feita, um vídeo do Caifá, porque o Caifá também levava a caravana para Israel, agora parece que parou, não sei o que, deu onde. E, certa feita, ele foi fazer uma mensagem lá, o Rabino disse, não, aqui você não pode gravar, filmar, fazer mensagem, não, mas é para, não, não, não. Ó, dinheiro ninguém tem que pagar, um local público tem que pagar. Turismo religioso, mas Cidade Santa é o que mais tem. Cidade Santa, entre aspas, né? Que a Cidade Santa verdadeira, aquela que João viu na Ilha de Patos, não é esse Israel aí. Tem muitos que cultuar esse Israel. Não, temos que defender Israel. Defender Israel, cultuar Israel. Sendo que, aquela passagem que diz, orai pela paz de Jerusalém, é, e que você vai ser próspero, era na época do, rei Davi? Salmista Davi? Ou dos reis? Podemos orar, para que Deus tenha misericórdia, salve, que tenha paz lá, tudo bem. Agora ficar saltando, andando com o bandido de Israel aqui, ah, porque Deus veio de Israel, não, Deus escolheu a nação israelita. Tanto é que a nação israelita abandonou Deus, e agora ele veio através de Jesus para todos. A salvação, por meio de Jesus, antes era por intermédio de uma nação, para conquistar as outras nações. Para servir o mesmo Deus. Mas não deu certo, então veio para o Jesus. Então não tem que estar cultuando de Israel, símbolo de Israel, estrela de Davi, nada disso aí. Isso aí é um evangelho sionista, um evangelho judaizante, que não tem nada a ver com nós que somos gentios. Nós não somos judeus. Se a gente fosse judeu, ah, eu vou saudar Israel. É a minha pátria, a terra. Eu vou saudar o sionismo, eu vou saudar a estrela de Davi. Mas nós não somos judeus, poxa. Temos que ter amor, empatia, tudo bem, morar, ok. Mas essa idolatria à nação israelita não vai trazer bênçãos algumas para nós. Porque agora é Jesus Cristo que nos traz a bênçãos. Não é a nação israelita como era no Velho Testamento. Tanto é verdade, se você pegar o caso daquela prostituta Raabe, ela era de outro povo. O fato de ela ter ajudado aqueles israelitas, ela não teve um benefício? Ela teve, né? Você já leu essa passagem? Está em Zozoé. Acho que foi com Zozoé. Ela ajudou. E pela ajudada, ela aparece até na genealogia de Jesus, não foi? Para ver como que o povo israelita gostou de uma prostituta. Sendo que estava lá em Deuteronômio, que não era para ter prostituta em Israel. Mas era uma prostituta que ajudou eles. Era uma prostituta que talvez se arrependeu. O que fez? O que fazia? Talvez não era dessas prostitutas que temos hoje em dia, que são iguais ou piores a Zezabel. Além de se corromper na prostituição, ainda faz mal às pessoas. Inocentes. Zezabel, o pior pecado de Zezabel, por exemplo, foi ela querer a vinha de Nabote e matar Nabote, porque ele não deu a vinha para ela. Ela era uma lévola, terrível. Sanguinolenta. Mas ela morreu daquele jeito que ela morreu, né? Veio o castigo. Dizendo o castigo, para essa turma aí. Que não analisa essas coisas e fica brincando com Deus. Ok, meus caros? Vamos analisar.